A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari concluiu um inquérito policial que investigou o caso envolvendo o jovem de 20 anos que teve a barriga aberta em janeiro na Praia do Hermitão. Os detalhes da investigação serão divulgados em entrevista coletiva nesta quarta-feira em Vitória. Nossa equipe vai acompanhar e a matéria completa você confere no Jornal Guarapari de amanhã.